Exercício 26, sejam f uma função contínua e não negativa, o intervalo fechado a b e r, a região delimitada pelo gráfico da função, curva y igual a f de x e y igual a zero, o eixo de x, para x entre a e b. Use o método das camadas cilíndricas, deduz e explica uma forma para o volume do sólido que resulta quando a região r gira em torno da reta x igual a k, uma reta vertical x igual a k, onde k é menor ou igual ao ponto de extrema esquerda do intervalo a b, ou seja, ponto a. Então, vamos supor aqui que está, digamos que aqui esteja a nossa função não negativa, contínua, no intervalo a b. E essa então é a região que vai ser gerada em torno da reta, o eixo de rotação é a reta x igual a k. Então, esse é o eixo de rotação. Essa é a minha região r aqui. Esse é o gráfico da função f de x. Então, vamos usar o método das cascas cilíndricas. Vamos pegar aqui, vamos fazer um corte na região r. para um ponto x entre a e b. E vamos, então, girar essa região, essa barra, em torno da reta x igual a k, em torno do eixo de rotação. Essa rotação vai gerar uma superfície cilíndrica, cuja altura é... um cilíndrico de altura é f de x, mas cujo raio da base é a distância de x até o ponto, o eixo de rotação, que é k. Então, é x menos k, já que eu estou supondo que k é menor ou igual a a, e x está entre a e b. Então, x é maior ou igual a k, então, é a distância de x até k é x menos k. Então, o volume será a integral da área lateral dessa superfície cilíndrica, então, que é 2π vezes o raio, que é x menos k, vezes a altura, que é f de x. E devemos integrar isso para o x, variando desde a até b. No exercício 28, vamos usar o método das camadas cilíndricas para montar uma integral sem calculá-la. para o volume do sólido gerado quando a região R é gerado em torno do item A da reta x igual a 1 e do item B da reta y igual a menos 1. A região R é a região do primeiro quadrante delimitada pelos gráficos curva y igual a raiz de 1 menos x2, isso é parte de um semicírculo superior, y igual a 0 e x igual a 0. Então, como eu estou no primeiro quadrante, é só 1 quarto de círculo superior, círculo de raio 1 centrado na origem, então, essa é a região R. Então, no item A, a rotação é em torno da reta x igual a 1. Então, o eixo de revolução é a reta x igual a 1. Então, vamos pegar um ponto x qualquer entre 0 e 1. Vamos fazer o corte na região R, então, uma seção na região R, em uma altura em um ponto x. Isso corresponde, então, vamos fazer a rotação dessa barra em torno do eixo de revolução, que é a reta x igual a 1. Então, isso vai gerar um cilindro de altura raiz de 1 menos x², já que essa função aqui, essa curva, é a curva y igual a raiz de 1 menos x2. O raio do cilindro será a distância de 1 até x, a distância do ponto x da barra até o eixo de rotação. Então, é 1 menos x, já que x está entre 0 e 1. Então, isso vai gerar, então, uma superfície cilíndrica de área lateral 2π, raio da base é 1 menos x, vezes a altura, que é a raiz de 1 menos x². E é isso que devemos integrar, x variando de 0 até 1. Então, este é o volume. Para o item B, é a mesma região, semicírculo, um quarto de círculo, perdão, primeiro quadrante. Agora, o eixo de revolução é a reta y igual a menos 1. Então, a rotação é em torno dessa reta aqui. Então, eu vou pegar um ponto y qualquer entre 0 e 1. Vou fazer um corte na região R. Essa barra vai gerar em torno do eixo de revolução, que é a reta y igual a menos 1. Isso vai gerar, então, uma superfície cilíndrica, cuja a altura, a altura desse cilindro é... Essa função aqui é x igual a raiz de 1 menos y². Então, isso aqui é a altura do cilindro. O raio é a distância do ponto y até o eixo de revolução. Então, é y mais essa distância aqui, que é de menos 1 até 0, que é 1. Então, é 1 mais y. Então, ao fazer a rotação dessa barra em torno do eixo de revolução, vamos obter uma superfície cilíndrica, cuja área lateral é 2π vezes o raio, então, que é 1 mais y, vezes a altura, que é a raiz de 1 menos y². Então, esse é o termo que devemos integrar, onde o y varia de 0 até 1, para obter o volume. No exercício 30, use camadas cilíndricas para encontrar o volume do sólido, que é gerado quando a região envolvida pela curva y igual a x³, a reta y igual a 1 e a reta x igual a 0. Então, essa é a região que vai ser girada ao redor do eixo de revolução, que é a reta y igual a 1. Então, a reta y igual a 1 é o eixo de revolução. Então, essa curva aqui é y igual a x³. e o eixo de revolução é a reta y igual a 1. Então, vamos tomar, fazer um corte na região, uma altura y, y entre 0 e 1, e vamos fazer a rotação dessa barra ao redor do eixo de revolução, que é a reta y igual a 1. Isso vai gerar uma superfície cilíndrica, cuja altura é... Bom, se y é x³, aqui, então, x é a raiz cúbica de y. Então, aqui é a raiz cúbica de y, e a altura do cilindro, já o raio do cilindro é a distância aqui entre o ponto y e a reta y igual a 1. Então, isso é 1 menos y. Então, a superfície cilíndrica terá área lateral 2π, 1 menos y, vezes a raiz cúbica de y. E isso aqui deve ser integrado por y entre 0 e 1. Então, esse é o volume. Vamos expressá-lo da seguinte maneira, 2π é constante. Lá fora, vamos... Ao invés de escrever a raiz cúbica de y, escrevemos y na... y na 1 terço. Então, aqui eu tenho y na 1 terço menos y na 1 terço vezes 1, que é y na 4 terços de y. Então, teoria no fundamental do cálculo, a antiderivada y a 1 terço, y na 1 terço mais 1, que é y na 4 terços sobre 4 terços, que é a mesma coisa que multiplicar por 3 quartos, menos a antiderivada de y na 4 terços, e y na 4 terços mais 1, y na 7 terços sobre 7 terços, que é a mesma coisa que multiplicar por 7, isso é entre 0 e 1. Então, o volume é 2π vezes 3, que eu posso botar em evidência, então 6π, que multiplica 3 a 1 quarto, menos 1 sétimo. Isso aí, deve dar 9π sobre 14. exercício 32, a região entre a curva y ao quadrado igual a kx e a reta x igual a k sobre 4, gire em torno da reta x igual a k sobre 2, use camadas cilíndricas para encontrar o volume do sólido resultante, supondo que k seja positivo. Então, a curva y ao quadrado igual a kx, uma parábola com concavidade para a direita, e ela vai ser a região delimitada entre a parábola e a reta x igual a k sobre 4, e o eixo de revolução é a reta x igual a k sobre 2, então a revolução é em torno dessa reta, então vou pegar, essa é a região, essa é a região que vai ser girada em torno da reta x igual a 4, vai gerar então sólido, vamos obter então o volume desse sólido aí, via cascas cilíndricas. então vou fazer um corte, vou fazer um corte na região R, ponto x, x entre 0 e k sobre 4, aí eu faço a rotação dessa barra, em torno do eixo de revolução, que é a reta x igual a k sobre 2, isso vai gerar uma superfície cilíndrica, cuja altura, é, depende aqui da coordenada desses pontos aqui, a curva é a curva y quadrada igual a kx, então essa parte aqui, se y quadrado, deixa eu colocar aqui embaixo, se y quadrado igual a k vezes x, então y igual a mais ou menos a raiz quadrada de kx, então a parte superior é a raiz quadrada de kx, enquanto a parte inferior, o ramo inferior da parábola, é menos a raiz quadrada de k vezes x, então a superfície, então esses pontos aqui, são menos a raiz de k vezes x, e aqui mais a raiz de k vezes x, então duas vezes a raiz de kx é a altura do cilindro, enquanto aqui o raio, o raio é a distância do ponto x, até o eixo de revolução, isso é k menos 2, k sobre 2, perdão, k sobre 2, menos x, e x, claro, entre 0 e k sobre 4, então, essa superfície cilíndrica, terá a área lateral 2pi, vezes o raio, o raio do cilindro, então é k menos 2, k sobre 2 menos x, e a altura 2 vezes a raiz de k vezes x, e essa função que deve ser integrada, entre 0 e k sobre 4, então essa é a forma para o volume, então vamos colocar as constantes aí para fora, 2pi é uma constante, depois eu multiplico, vou entregar o entre 0 e 4, vou multiplicar por 2, depois esse termo aqui, esse k sobre 2 menos x, então fica k menos 2x, ainda vezes, o termo x na 1 meio, a raiz quadrada de k, vou colocar lá para fora, então eu tenho aqui ainda, 2pi, o volume, 2pi, raiz quadrada de k, vezes essa integral aí, então, o volume é 2pi, raiz de k, vou multiplicar ali, por x na 1 meio, então fica k vezes x na 1 meio, menos 2 vezes x na 1 meio, mais 1, que é 3 meios, então o volume é 2pi, raiz de k, o teorema fundamental do cálculo, agora a antiderivada aqui é k, x na 1 meio, mais 1 é 3 meios, dividido por 3 meios, é multiplicar por 2 terços, menos 2 vezes x na 3 meios, mais 1, isso é 5, 3 meios, mais 2 meios, isso é 5 meios, dividido por 5 meios, então multiplico por 2 quintos, isso entre 0 e k, sobre 4, então, o volume é 2pi, vezes a raiz de k, então agora, eu tenho 2k sobre 3, vezes k sobre 4, 3 meios, menos 4 quintos, vezes k sobre 4, 5 meios, e isso simplificando, e depois, fazer todas as possíveis simplificações, deve dar 7pi, k ao cubo, sobre 60, no exercício 34, vamos usar o método das camadas cilíndricas, para encontrar o volume do toro obtido, quando um círculo de raio A centrado na origem, então, um círculo com a equação, x2 mais y2, igual a A ao quadrado, esse círculo, então, ele é gerado em torno da origem, então, aqui está a região, que é o círculo de raio A, centrado na origem, o eixo de revolução, é a reta x igual a B, B maior que A, né, e A maior que 0, evidentemente, então, situação é essa aqui, onde nós vamos pegar, então, pegar uma barra qualquer aqui, um ponto x, então, essa haste aqui, vai ser gerada ao entorno do reiixo de revolução, para obter um cilindro, então, esse cilindro, essa superfície cilíndrica, ela terá altura duas vezes a raiz quadrada, esse termo aqui, já que é o círculo de raio 1, então, y é igual a raiz de A2 menos x2, e aqui a parte inferior do círculo, e y é igual a menos raiz de A2 menos x2, então, essa distância daqui até aqui, desses dois pontos, é duas vezes a raiz de A2 menos x2, essa altura do cilindro, já o raio, é a distância de ponto x até o eixo de revolução, como x é menor que A, e B é maior do que A, essa distância é B menos x, então, eu tenho duas vezes π, vezes o raio, vezes a altura, e essa é a área lateral da superfície cilíndrica, e isso deve ser integrado entre x, entre menos A e A, perdão, aqui não é B menos A, e sim B menos x, B menos x, esse termo aí que é o raio, da superfície cilíndrica, então, vamos ter essa integral, então, o volume aqui é 4π, 4π, vezes a integral de menos A até A, de B vezes a raiz quadrada de A2 menos x2 dx, depois eu tenho menos 4π, vezes a integral de menos A até A, da função x, vezes a raiz de A2 menos x2 dx, a primeira integral, eu vou colocar o constante B para fora, então, fica 4π vezes B vezes a integral, então, de menos A até A, da raiz quadrada de A2 menos x2, enquanto que a outra integral, eu observo que o integrando é uma função ímpar, o integrando aqui é uma função ímpar, se eu substituir o x por menos x, o valor é o mesmo, só que com um sinal de menos na frente, então, como eu estou integrando um intervalo simétrico em respeito à origem de menos A até A, essa integral automaticamente é zero, não preciso fazer nenhum esforço para calculá-la. Essa integral aqui, por outro lado, é uma integral conhecida, porque essa é a área de um semicírculo de raio A. Então, essa área aqui, essa integral representa 1 meio de π vezes A². Portanto, o volume é 4π vezes B vezes π vezes A² sobre 2, então, isso é 2 vezes π² A² vezes B, essa é a forma para o volume do toro. No exercício 36, temos que encontrar, no item A, temos que encontrar o volume do sólido que resulta quando a região delimitada pelo gráfico da função 1 sobre 1 mais x na quarta, então, são mais ou menos assim, então, para x entre 1 e B, então, seria uma região mais ou menos assim, então, essa região vai ser girada em torno do eixo y, aqui, o gráfico da função 1 sobre 1 mais x na quarta, o eixo de resolução é o eixo y. Então, vamos fazer um corte aí na região R, que está sendo girada, corte na altura aqui, x, ponto x, x entre 1 e B, então, vamos fazer a rotação dessa barra ao redor do eixo de revolução que é o eixo y, a altura do cilindro obtido será 1 sobre 1 mais x na quarta, o raio é x, então, o volume será a integral 2px, duas vezes o raio da base vezes a altura, que é 1 sobre 1 mais x na quarta dx, isso a gente integra, então, x de 1 até B, então, isso fica 2pi vezes a integral de 1 até B de x sobre 1 mais, eu vou escrever assim, x ao quadrado ao quadrado, esse x na quarta, então, isso a gente já sugere a mudança de variável u igual a x ao quadrado, assim, d u, d u d x é 2x, portanto, x d x é 1 meio vezes d u, então, essa integral aqui, fica 2pi vezes x d x é 1 meio vezes d u, enquanto que o denominador é 1 mais x2, que é u ao quadrado, limite de integração, temos quando x for 1, u é 1 ao quadrado, que é 1, quando x for b, u é b ao quadrado, então, limite de integração aqui, de 1 a b quadrado, então, colocando lá, constante 1 meio lá pra fora, fica a integral de 1 até b quadrado, de 1 sobre 1, 1 sobre 1, mais o quadrado, d u, então, obviamente, aqui, posso cancelar o 2, fica a constante pi, uso do teorema fundamental do cálculo, e a antiderivada ali é o arco tangente de u entre 1 e b ao quadrado, então, o volume é p, que multiplica o arco tangente de b ao quadrado, menos o arco tangente de 1, o arco tangente de 1 é pi sobre 4, então, fica pi, que multiplica o arco tangente de b ao quadrado, menos pi sobre 4, esse é o volume que foi repetido no item A. No item B, devemos calcular, então, o limite do volume, que dá uma função de b, né, quando b tende a mais infinito, então, observe aqui, esse é o limite, dessa expressão aqui, pi, vezes o arco tangente de b ao quadrado, menos pi sobre 4, então, o limite quando b tende a mais infinito. Observe que, quando b tende a mais infinito, a região, né, que será gerada em torno do eixo y, será uma região infinita, então, sólido, a princípio, poderia ter um volume infinito, mas, vamos ver aqui que nesse caso, isso não acontece, o volume será finito, né, quando b tende a infinito, essa expressão tende a pi, vezes, o limite do arco tangente, de, quando o argumento do arco tangente vai infinito, nesse caso, se b vai infinito, b ao quadrado também vai infinito, então, se o argumento do arco tangente tiver infinito, a gente tende a pi sobre 2, então, aqui fica pi sobre 2 menos pi sobre 4, aqui é pi sobre 4, então, fica, esse limite é pi ao quadrado sobre 4, esse limite é afinito, então, seria o limite, então, do volume do sólido, quando b tende a infinito.